Olá! Hoje nós vamos calcular o valor dos cones. Primeiro vamos anotar aqui quais ingredientes que a gente vai usar e quanto a gente paga no total desses ingredientes. Vou fazer o de brigadeiro. Nas casquinhas eu pago R$ 3,50 com 10 unidades. A cobertura fracionada é R$ 14,00 o quilo. Leite condensado uma caixinha R$ 5,15. Creme de leite R$ 2,90. O chocolate em pó R$ 23,00 o quilo. O granulado R$ 12,00 o quilo. A embalagem R$ 6,00 com 100. E a fitinha de setinha R$ 3,00 com 2 metros. A casquinha que vem com 10 são R$ 3,50 dividido por 10. Uma continha bem fácil. Então sai R$ 0,35 cada casquinha. Cobertura fracionada então com 1 quilo. Eu costumo fazer 40 unidades. R$ 14,00 dividido por 40. Também dá R$ 0,35. O granulado a gente gasta bem pouquinho. Eu dividi aqui que dá mais ou menos R$ 50,00 com o quilo. E dá R$ 0,24. Chocolate em pó. Eu uso 50 gramas em cada receita. Que dá o equivalente a R$ 1,15. O chocolate a gente faz duas contas. Primeiro a gente divide então os mil do quilo pelos 50 gramas. Que vai dar 20. Então com 1 quilo você consegue fazer 20 receitas. E agora a gente divide os 23, que é o valor pago, pelas 20 unidades que a gente consegue fazer. 20 porções. Que sai R$ 1,15. Pode multiplicar também 23 por 0,050 que você vai ter o mesmo resultado. Aí faz uma conta só. 5,15 de leite condensado, 2,90 de creme de leite, 1,15 de chocolate é o que eu gasto no recheio. 9,20 é o gasto do nosso recheio. Viram como é fácil de calcular, gente? Não é difícil, mas tem que prestar atenção, pegar a calculadora ou fazer de conta de cabeça também. Agora vamos dividir novamente uma receita de recheio. Eu costumo fazer em média 15 cones. Então vamos dividir os 9,20 que a gente gasta para fazer o recheio pelas 15 unidades produzidas. Que dá o total de 0,6133. A embalagem vem 100 unidades, dá uma conta fácil, sai R$ 0,06. E a fita dá em média para 20 cones, que vai me custar R$ 0,15 por cada. Gente, lembrando que vocês têm que trocar aí o valor pelo valor que vocês pagam aí, tá? Não esqueça de fazer aí bem certinho a conta conforme o que gastam na sua cidade. Agora a gente já sabe todos os nossos custos. A casquinha R$ 0,35, cobertura fracionada R$ 0,35, recheio R$ 0,62, granulado R$ 0,24, embalagem R$ 0,6, fita R$ 0,15. Que dá um total de R$ 1,71. Isso é o custo de matéria-prima. É o que você gasta para produzir. A luz, a água vai entrar na conta daqui a pouquinho, todos os insumos, tá bom? Eu costumo, então, multiplicar por 3, que é uma parte dessa matéria-prima, uma parte é o gasto que eu falei para vocês, os insumos, todos os gastos invisíveis. E a terceira parte é o meu pagamento, é o meu salário, é a minha hora trabalhada, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, né, gente? R$ 1,71 vezes 3 dá um total de R$ 5,13. Eu arredondo para R$ 5,00. Se fosse R$ 5,60, eu arredondaria para R$ 6,00 e assim por diante. Eu gosto bastante de fazer promoção para vender uma quantidade maior e mais rápido. Então, eu faço geralmente kit de 2 ou 5 e um precinho um pouquinho mais em conta. Você pode fazer como você preferir. Se você preferir multiplicar só por 2 para vender mais, você pode fazer. Se você achar que ainda precisa somar mais 10%, porque é multiplicação por 3, não paga os seus insumos, pode também, tá? Mas a conta básica é essa que eu mostrei para vocês. Não tem segredo. Pausa o vídeo quantas vezes for preciso. Volta o vídeo se você tiver alguma dúvida. E calcule sempre. Não esqueça de sempre calcular bem certinho tudo que você gastou, porque se a gente não calcula, fica difícil ganhar dinheiro, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e tenham ótimas, ótimas vendas, que vocês vendam muito e façam muito as nossas receitinhas. E se você fizer as nossas receitinhas, não esqueça de marcar a gente, porque eu vou lá curtir o trabalho de vocês também daí, tá bom? Beijos, tchau!